Meu motorista pode ficar na sala? Seu motorista? Sim. Claro, Paulo. Vai ser rápido. Da outra vez eu já disse que essa proposta de vocês não me interessava. Silvio, eu entendo o temor de fecharem um negócio desse porte sem conhecer os investidores. Por isso, inclusive, ajustamos a proposta. Mas ainda não temos nenhuma garantia de que vocês vão conseguir efetuar os outros pagamentos. Eu admiro sua ambição, meu jovem. Mas eu acho que você não tem tamanho para uma negociação desse vulto. Vamos parar com essa discussão? Fala, Edir. Silvio, Edir Macedo. Sou eu quem está por trás dessa compra. Edir? Que brincadeira é essa? Eu temia que as negociações fossem prejudicadas se soubesse aquela eu. Silvio, esse documento garante o primeiro depósito para a compra da Record. Os pagamentos seguintes serão feitos como está descrito nesse cronograma. Entendi, Edir. Você acha que tem condições de assumir uma dívida desse tamanho? Porque, Edir, são muitas parcelas. Essa dívida é em dólar. Veja bem. Com todo respeito, Silvio, eu tenho consciência do tamanho dessa compra. Deus vai nos honrar. Não é nada pessoal, Edir. Mas eu preciso de uma garantia. Essa é a nossa oferta. Se deixarmos de pagar uma única parcela, perdemos todo o dinheiro já investido. Você aceita, Silvio? Obrigado. 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 Obrigado.